Os shoppings realmente voltaram aos patamares pré-pandemia, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, verdadeiro. Acho que o movimento no shopping já retomou. O brasileiro tem essa cultura forte de ser chopeiro, principalmente aqui em São Paulo. É uma cultura popular, as pessoas gostam de ir para shoppings e a gente, de fato, tem visto um fluxo de pessoas muito grande. Quando a gente olha com o olhar atento, a gente ainda vê alguns reflexos da pandemia, porque os shoppings ainda tem uma taxa de vacância um pouquinho maior do que é costumeira. Se a gente pega alguns shoppings bem icônicos da cidade de São Paulo, que durante muitos anos tiveram taxa de vacância por volta de zero, hoje, se você tiver aquele olhar atento, porque o shoppeiro esconde a taxa de vacância, ele coloca um tapume bonito, até uma imagem de uma outra loja, porque ele não gosta de revelar que aquele espaço está vazio. Com esse olhar, você começa a achar uma loja ou outra disponível em shoppings que tem, de fato, um papel importante na cidade. Nesse sentido, eles ainda estão sofrendo um pouquinho resquício da pandemia, mas do ponto de vista de fluxo, eu tenho a dizer que os shoppings nunca tiveram tão cheios. Então, o consumidor voltando, com certeza as lojas virão, voltarão também. Então, acho que a gente está muito mais próximo do normal pré-pandemia. Vamos dar uma beliscada aqui em renda urbana, depois nós voltamos para lajes. O pessoal mandou algumas questões aqui também. Bom, renda urbana de hoje será a logística de amanhã. Deixa eu dar meu pitaco com relação a isso. Eu acho verdadeiro, viu, Ziacas? Eu vou dizer por que eu acho verdadeiro. Claro que não é aquela logística tradicional, de alta complexidade. Mas onde eu entendo que isso aqui é verdadeiro? Do ponto de vista de que, como o ativo de renda urbana, essencialmente, ele está nesse raio 15, por essência, você não vai fazer um supermercado, um atacarejo, a 50 quilômetros do centro da cidade. Você está nesse raio 15. Então, acho que ele pode sim ter... Da mesma forma que você acabou de falar aqui, tem ativos de logística dentro da cidade que tem uma parte de escritórios, eu acho que o renda urbana vai ser um logística que vai ter uma parte... Aliás, vai ser um varejo que tem uma parte de logística. Compõe o meu raciocínio? Logística com uma parte de escritórios e um varejo com um pouco de logística, para você ter ali um last mile natural. Concorda? Agora vamos lá. Verdadeiro ou falso? Concorda comigo ou discorda? Fica à vontade. Não, não, eu concordo. Acho verdadeiro. Até algumas empresas que ainda não estão na estrutura de fundos imobiliários, mas algumas empresas privadas já estão optando por pegar imóveis ou terrenos dentro da cidade e fazer projetos logísticos multinível. Então, é um negócio impressionante. A carreta vai subir no segundo andar e você vai ter carretas subindo rampas e estocando em segundos andares. Miniprédios de logística com pé direito de 12 metros e capacidade do piso de 5 toneladas por metro quadrado, que é especificação técnica altíssima. Já tem algumas empresas com projetos em construção dentro da cidade, pensando ainda estritamente em logística. Mas tendo essa tecnologia, uma vez que você tem o terreno, o que impede de ter, de fato, um mercado embaixo e uma logística em cima, ou vice-versa? Então, eu acho que os terrenos vão passar, esses grandes terrenos vão passar por uma ressignificação muito em breve. Então, com certeza, todo supermercado grande dentro da cidade, se o proprietário piscar, vai ter logística comprando para fazer last mile, com certeza. Bom, só para fechar esse assunto aqui de renda urbana, o terreno pode valer mais do que o imóvel. Eu entendo que, claro, depende muito da abrangência do terreno e depende muito da complexidade do imóvel. Você acabou de falar, um imóvel que tem uma tecnologia embarcada forte. Mas se a gente pensar naqueles atacarejos, assim, que você tem uma estrutura relativamente simples, sim, né? De alguma forma, o terreno, dependendo da localização, ele pode valer mais do que o próprio imóvel. Sim, é difícil a gente pensar, assim, o que seria um imóvel sem o terreno. Dá para você pensar o que é o terreno sem o imóvel, mas não dá para pensar o que é o imóvel sem o terreno. Mas, em linha geral, sim. Sim, o que é melhor? O que vale mais? Um terreno bem localizado ou um imóvel não bem localizado fora? Muito provavelmente o terreno vai valer mais do que muitos imóveis numa região não tão boa se aquele terreno estiver bem localizado. Então, em linha geral, sim, o terreno pode valer mais. A gente já viu desvalorização de imóvel, mas a gente nunca viu desvalorização de terreno, a não ser por problemas de, enfim, que está contaminado ou coisas assim, projetos que não podem sair do papel. Mas se é um terreno bom, eu nunca vi valer menos. Sempre vale mais. Inclusive, por exemplo, a venda, a gente entrou em caso específico, a venda daquele imóvel Clarent, da Alianza, na minha visão, aquilo ali foi uma venda muito mais de terreno do que de imóvel, não tenho dúvida daquilo, na minha visão. Sim, é o potencial que aquilo tem. No RBR também tem aquele SLB Somos, aquele seu Lisbeck da Somos, que também é uma operação que é muito mais pelo terreno do que pelo imóvel em si. O padrão construtivo não daria, não traria o valor necessário para uma operação dessa. Mas aqui são só dois exemplos dentro do nosso mundinho aqui, fundos imobiliários. Vou criar um verdadeiro ou falso da minha cabeça aqui agora. Você não acha que boa parte de alguns fundos, principalmente de lajes, esse valor por metro quadrado fica meio turvo por causa da alavancagem, por exemplo? Então, você não acha que a precificação fica errática, porque a pessoa coloca o passivo na conta também e isso, de repente, pode se traduzir em uma precificação que, para o investidor pessoa física aqui, que está na ponta final, ele se confunde um pouquinho? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido, faz sentido. Obviamente, a conta não é tão simples. Alguma escordagem de mim, Ziacas, pelo amor de Deus. Não, eu sei que eu posso. Eu sei que a proposta é até essa, a gente criar outras opiniões. Mas eu acho que sim, a conta não é tão preto no branco. Tem outros fatores que envolvem a estrutura de fundo imobiliário e, por isso, ela é um instrumento tão de fácil acesso ao público em geral. Ela te dá essa liberdade, mas, por conta dessa liberdade, ela acarreta outros tipos de análises que são diferentes de uma empresa privada que tira o dinheiro do bolso e injeta direto naquele tijolo. Você precisa levar em consideração a alavancagem, todas as taxas. E aí, a gente está falando de muitos imóveis dentro de uma mesma cota. Então, você pode ter imóveis que valorizam versus imóveis que desvalorizam. E aí, a precificação não fica tão justa. Bom, eu estou comprando, mas você não consegue comprar parte de uma cota que está naquele imóvel. Você está comprando o fundo inteiro. Você está comprando a gestora. Você está comprando aquela taxa. Então, tem muita coisa que entra na conta. Não é uma matemática tão simples assim.